Essa casa, o 27º ano da casa do PCP, realizou uma homenagem ao centenário de outros dois importantes comunistas do Brasil, o João Amazonas e o Maurício Criagóres. Nessa oportunidade, nós tivemos a possibilidade de apresentar, por ideografias, esses dois importantes líderes brasileiros. E, na hora de hoje, quando nós fazemos essa homenagem ao nosso querido Guilherme Romar, eu quero que, ao final, todos possam participar do lançamento do livro, que já foi referenciado aqui, do Oswaldo Bertolino, Perdoar e Ideias de Batalha. Isso é muito importante que nós possamos celebrar o momento lindo, trabalho meticuloso, dedicado, longo de pesquisa, que vai ser um sobre educação, informação para as novas relações e difusão da história da vida do brasileiro, que tem os instigos de orgulho. Mas eu quero aproveitar esse instante para fazer também o registro. O registro para nós, para mim, pessoalmente, para a nossa direção do Partido Público do Brasil, é muito importante que a presença entre nós, aqui, de muitos familiares de Pedro Romar. Eu queria, me perdi, para citar, finalmente, cada um deles. Eduardo João Torres Comar, filho do Pedro Romar, já registrado no meu agosto. João Torres Comar, João Torres Comar. João Torres Comar. Os companheiros, o Isair Garibaldi, o Isair Garibaldi, o Isair Garibaldi, que atua o Público do Mar do Vale de Oliveira. A gente fala, no salão da Política Comissão, Vale Andrade, que é vizendo o Mar, o 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